Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem que dia é que é hoje Hoje é aquele dia mais aleatório da semana Hoje é o SBS, dia de encontrar o equilíbrio perfeito entre o ser Aquele 99% pobre louco, mas... Aquele 1% celestial Como Shucks, nível careca Esse é o SBS Perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu Não tem muito gabarito pra responder, mas eu vou fazer o que? Vocês mandam pergunta? Quer mandar a sua aparecer aqui no vídeo? É bem simples, fácil Links aqui na descrição, só entrar aí Deixar sua perguntinha e bora lá tirar essas dúvidas Duvidosas Ah, recado rapidinho Se você quiser adquirir o quadro de Lufinica Últimas unidades, tem somente 15 quadros aí Pra fechar esse lote, então garante o seu, tá bom? O link tá aqui na descrição, esse quadro ficou iradíssimo É nóis Eu saco a pergunta aqui do Abu Dheba Como o Dão Flamengo conseguiu a fruta Mera Mera no Mi? Não foi revelado Tem duas possibilidades bem reais De como ele conseguiu a fruta que era de Portugas de Ace A primeira é Ele sabia como as frutas renasciam E a Mera Mera renasceu ali em Marineford Ele conseguiu pegar ela O que eu acho um pouquinho difícil Eu acho que isso fica bem restrito ali Aos piratas do Barba Negra A segunda possibilidade É que tem mais chances de ter acontecido É que ele tem contatos com o submundo E com isso Conseguiu essa fruta Colocando lá no Coliseu como recompensa Eu acho que a segunda opção De ter conseguido através do submundo É a mais viável Para Doff Essa coisa de roubar frutas É restrita ali ao Barba Negra E aos seus piratas, tá bom? Bom, deve existir sim Uma Gomu Gomu original A questão é Pra que seria inserida agora na série Não tem como o Oda colocar nessa altura do campeonato Agora é só Fruta do Hipopota É só fruta do Hipopota Vou ter esse estômago pra cima Não dá pra colocar mais a Paramécia do Luffy A não ser que tenhamos aí Um filler no anime Colocando alguém que tem essa fruta original Mais a frente aparecendo Mas na história Difícil, galera Agora é guerra É pauleira É só os monstros aparecendo E não há espaço Muito possivelmente Existe sim a fruta original Da borracha, tá bom? Kleber Fernando Se One Piece Red se passa após o ano Então quer dizer que Yamato não está no bando Visto que o filme anterior se passa antes do ano E ela não aparece no teaser Olha só Yamato é uma adição bem recente Do arco do ano Esse filme O autor já estava preparando esse filme Já tinha uns dois anos Atualmente eu tenho certeza Que ele já está totalmente finalizado Apesar de estar soltando Esquetes Visual dos personagens O filme já está completamente pronto Eles devem estar agora Nos momentos finais Talvez dublando as falas de personagens Então não tem como Colocar coisas que não apareceram na obra ainda Yamato vai participar do bando Talvez isso aconteça próximo do filme Se realmente for viajar com o Luffy Ali em direção a última ilha Não tem como adicionar esses personagens Porque a história já está pronta Há muito tempo Então não é canônica A ambientação do filme Porém pode adicionar Pontos relevantes Como aconteceu ali em Stampede É só ver em Stampede A ambientação não é canônica Visto que tínhamos toda a tripulação reunida E naquele momento eles já estavam separados Metade estava em Oano Metade estava vindo de Holy Cake O Kid estava preso naquele ponto Todos os supernovas Então a ambientação de filmes Não é canônica de forma alguma Inclusive lutas, poderes e tudo mais Negru perguntou como e porque Joy Boy da era passada Sabia que iria surgir outro Joy Boy Pode haver algum mistério com isso? Sim, a vontade herdada Peça central e fundamental De todo o andamento da história de One Piece No mundo de One Piece A vontade herdada É como se fosse linhas mágicas Que se conectam a outras pessoas Então vamos colocar que Joy Boy Não conseguiu cumprir o seu papel 800 anos atrás Como salvar os Homens Peixes Cumprir sua promessa com Poseidon Ou fazer outras coisas que ele queria fazer Em relação ao mundo Quando ele não consegue cumprir o seu papel E a sua vontade é tão intensa Alguém vai herdar Linhas mágicas, invisíveis Começam a se conectar Geralmente com a família D Ligada a Joy Boy E com isso herda-se a vontade De outro personagem Isso você pode ver Acontecendo com vários Com o Sanji e o Zef Com o Zoro e a Kuina Não somente com os D Tá bom? Então é por isso que ele sabia Que voltaria alguém um dia Charles Charles Você acha que Kaido e Big Mom São mais fortes que o Barba Branca Velha na Guerra de Marineford? Visto que ele não estava no seu auge E estava doente Como a tripulação dos Jankos no seu auge Sairia contra o Shiro Hig Tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui Com o Barba Branca Tá bom? Porque a galera acha que ele estava mais fraco Que o Marineford Não estava O poder deles eram todos E equiparava esse Barba Branca Ainda era o homem mais forte do mundo O que acontece com o Barba Branca Especificamente? Ele estava com suportes vitais E ao tirar aquilo A sua vida começou Ele começou a ficar fraco Ali sim Tá bom? Mas ele ainda teria gás o suficiente Para devastar tripulações inteiras Então por isso que Big Mom E Kaido nunca tentaram atacar o Barba Branca Mesmo sabendo que ele estava doente Porque ele ainda era forte E equivalente a eles Ainda daria uma belíssima De uma luta E eles teriam perdas significativas É por isso que existia Os quatro Imperadores Todos eles São equilibrados em força Seja no somando Todas as suas tripulações Seja a sua fruta Seja a sua força física É assim que funciona os Yonkos Não existe um mais forte Do que o outro Todos são equilibrados Quando se soma tudo Tá bom? Então o Barba Branca E Marineford Era nível Kaido Big Mom Shanks Só que sem o suporte vital A sua vida começou a se esvaler E aí sim ele começou a perder força Que é aquele momento Que ele diz que já não é mais O homem mais forte do mundo André Luiz A Yami Yami é provavelmente A mais poderosa Logia Mas ainda não mostrou muito E tirando ela Qual Logia mais forte Na minha opinião? Bom Podemos nos basear No que o autor disse A fruta mais ofensiva Da série Qual que é ofensiva? É a mais forte? Não É a que causa mais danos A do Akainu A do Magma Mesmo assim A Okji Monstro Conseguiu Lutar Com ele Utilizando o gelo E sabemos que o gelo Tem que ter ali Uma fraqueza direta Contra a caloria do Magma Como a Okji conseguiu lutar Contra o Akainu? Com a sua vontade Com o seu Haki No final do dia É sempre Haki o que conta Se lembrem disso Mas A fruta do Akainu É muito poderosa É muito devastadora Ofensiva O próprio Oda Já disse que o homem Acharia o One Piece Em um ano Se ele fosse O protagonista Da série Então dá pra notar Aí a força Que o Akainu Possui em suas mãos Com esta fruta Hare Alessandra Se é deixado implícito Que Kaido e Big Mom Não estavam na treta De God Valley Por que será que No episódio B17 Do anime Aparece o Garp Como sendo um dos Que tancaram O Kaido Na verdade Tá bem implícito Que eles estavam sim Na briga de God Valley O que acontece É que o incidente Ocorreu antes Dos Rocks chegarem Eles foram Gasolina adicionada Na fogueira Aconteceu alguma outra coisa E aí os Rocks Chegaram pra participar O que transformou O incidente Em algo de proporções Épicas Eles participaram Sim É só vendo aquela Memória do Sengoku Que está todos os Rocks Ali contra o Roger E o Garp Agora Por que que o episódio Do anime Colocou especificamente O Garp Eu achei isso aqui Um pouco complicado É Faz sentido Que o Garp Tenha dado Uma das derrotas Para o Kaido Faz total sentido Convenhamos Só que o mangá Não mostrou Deixou somente Em aberto E colocou lendas Da pirataria Que poderiam Fazer parte disso Aí o anime Vai e coloca O Kaido Tendo um flashback Do Garp E causando dor O que deve ter Acontecido ali Em God Valley Agora O que acontece Aqui Aquilo Nada mais é Do que um fragmento Da união Do Garp E do Roger Lutando contra eles Foi somente Os dois Contra todos Os piratas Rocks Que estavam ali Eu acho Um pouquinho demais Como vemos Eu acho que o Roger Deve ter pego Afinal eles eram Rivais O Garp Pode ter encarado Talvez o Barba Branca E mais um pirata Mas os piratas Roger E o Sengoku E a Tsuru Certamente Também estavam Participando Dessa luta Estavam lutando Contra essas figuras Mais proeminentes Diofanto Você acha que o Evil Vai ser um mocinho Ou um vilão Em que parte da história Você acha que ele vai se encaixar Porque é estranho Que o One tenha colocado Um personagem tão forte Na história E falar tão pouco dele O Evil Sem dúvidas É o grande elefante Na sala De One Piece Peguem personagens Misteriosos Que pouco aparecem Dragon Shanks Até o Kid O Kid já fez uma teoria De ele ser filho Do Capitão John Com pouquíssimas informações O Evil Não temos nada O Barba Branca Já morreu E agora ficou Esse personagem Que é dito Por ter a força Do Edward Newgate No seu auge Aonde o Evil Se encaixa Eu creio que Ele não é um filho Realmente Do Barba Branca Com a Miss Bakin Eu creio que ele pode ser Um clone Até mesmo O Androide Só ver aquelas cicatrizes Que ele tem Então o Evil Deve acabar entrando Em um mini arco Com a aparição Do Vegapunk Porque é o único personagem Que falta aparecer Ligado a essas partes Do fator linhagem E o Evil Pode ser peça-chave Nesse ponto Eu não acho Que ele vai ser Um mocinho De início Porque é sua mãe Que o controla Mas ele não aparenta Ser um personagem De todo mal Como já vimos Ele parece realmente Que é alguém Que é manipulado Então tem boas chances De ele acabar Virando de lado Com toda a certeza A Miss Bakin Fazia parte dos Rocks Isso é quase confirmado É só ver que a Higurashi Se transforma em uma bela mulher Antes de se transformar No chique E você nunca se perguntou Quem é aquela belíssima mulher Aquela quase com certeza É a Miss Bakin Exatamente Olha como ela era bonita Eu acho que o Evil Pode acabar participando Até da última guerra E acabar ficando Com o Vegapunk Depois disso Eu creio que nesse ponto É onde ele vai se encaixar melhor Porque Eu o Buffy Não faz muito sentido A não ser que ele chegue Para tocar o caos e o terror O ano Já está no fim Também não se encaixa E na grande guerra Não dá para colocar Esse personagem assim do nada Então deve ter Um mini arco ali Para encaixar o Evil De alguma forma Ramon Simões Os poneglyphes Podem ser traduzidos Por nós Ou são apenas Imagens criadas Aleatoriamente Ou ainda é uma linguagem Que o Oda criou O exemplo A imagem de um poneglyph No mangá É igual a imagem do anime Uma pedra tem símbolos Notoriamente diferente Entre eles Ramon Olha que coisa curiosa Um inscrito do canal Que é professor Danilo Yuri Ele fez algumas descobertas Bem legais Quanto aos poneglyphes Ele descobriu que o Oda Pegou diversas línguas Mesclou E criou uma completamente nova E ele achou uma figura Que pode ser traduzida Como Sol E é exatamente esse símbolo Que eu estou mostrando Para vocês agora Ele achou exatamente Uma tradução Para essa palavra Então parece que os poneglyphes Podem sim ser traduzidos Ele inclusive está trabalhando Arduamente aí Está sempre falando comigo Me mandando algumas coisas Sim Ele achou algo Que pode ser traduzido Como Sol E isso casa Perfeitamente aqui Oda não escolheu Aleatoriamente Mas ele fez uma mescla De diversas línguas Para compor os símbolos Dos seus poneglyphes Ednei Agra 13 Quando acha que Rock Disback Vai ser introduzido Na trama de One Piece Eu espero que não seja Um personagem relegado A flashbacks Toda mítica Criada Dessa lenda Tem que aparecer agora Para o Luffy Realmente lutar Contra ele Sabermos mais Da sua história Para esse personagem Aparecer É com Barba Negra Porque o Barba Negra Pegou a ilha Ratnozu Ele tem um navio Chamado Sabre Disback Parece que erdua A vontade Desse pirata Queria ser rei do mundo Pode estar dentro Da Yami Aminomi É uma teoria Ainda válida E como o incidente De God Valley Parece que deixou Algumas marcas Nos remanescentes Dos Rocks Algo ligado A traição Parece que esse capitão De alguma forma Fez algo contra eles Talvez tentou usar A vida deles Para se salvar De alguma forma Foi dito Que ele morreu Ali naquela ilha Mas a ilha Também desapareceu Então temos que saber Exatamente o que aconteceu Com God Valley Porque a ilha Sumiu E aí sim Podemos ter certeza Se o capitão dos Rocks Vai voltar Ou não Eu espero Que ele volte Como eu disse Não quero que ele fique Somente em flashbacks Eduardo Melo O incidente que aconteceu Em God Valley Era um dragão Pondo ovo Esse ovo Foi parar no barco Do Roger Já que o dragão Foi transformado Em Akuma no Mi Mas eu acho Que você está chegando Próximo de algo Aqui Pode ser que O ovo No navio do Roger Seja o que desencadeou O incidente De God Valley Porque tínhamos Nobres mundiais Em uma ilha Do novo mundo Ali era o que? O seu resort Particular Mesmo assim É um mar De veras Perigoso Para se ter nobres Porém Se tivéssemos Algo relacionado A esse ovo Mítico Nascendo Pode ter sido Um grande incidente Com isso Alguns piratas Tentaram roubar Não antes dos Rocks Vamos colocar aqui Talvez Piratas menores Estavam tentando Fazer esse ataque Em direção aos nobres Mundiais Que estavam ali Com seus escravos Temos a fruta Do Kaido Que foi conseguido Nessa ilha Então tem conexão Sim com o dragão Mas o ovo Do navio Do Roger Pode ser De alguma outra Forma de dragão Mas estilo Ocidental Como vemos ali O dragão Número 13 De Punk Hazard Que foi Um pedido direto Dos nobres mundiais Uma clonagem Feita Pelo Vegapunk E sabemos que Punk Hazard Clonou uma fruta Do dragão E também Clonou Um dragão Pode ser que o ovo Que estava lá no navio Sim Era um ovo do dragão E essa pode ser até A fonte do incidente De God Valley Então você tem alguma coisa Se agarra aí Porque tem boas possibilidades De isso acontecer Raul Bonas Uma sobre Berserk Você acha que a Berserk Armon e a Dragon Slayer Seriam suficientes Para derrotar A mão de Deus Visto que a Dragon Slayer Parece se fortificar Com aquilo que ela mata Ficando mais forte Contra os apóstolos Qual sua opinião? Não tem como Se o Skunite Com a espada Da ressonância Não conseguiu acertar O grafite Por quê? Porque ele consegue Distorcer Olha que roubado Ele consegue Distorcer o espaço Antes da espada Acertar ele Eu acho que a única forma Do Guts Conseguir derrotar ele É transformando A Dragon Slayer De alguma forma Em uma espada Similar A espada da ressonância Com Berrelites Então usaria Usaria a própria energia Que é da mão de Deus Para conseguir causar danos A mão de Deus Realmente é algo Que é difícil Você tentar contextualizar Como pode ser derrotado Porque eles poderiam Transformar qualquer um Chegar próximo deles A um bolo de carne Reduzir a sangue E carne E nada mais Então Guts Precisaria De um power up a mais Certamente ele ganharia Agora ali Na ilha dos elfos E seria algo Bem similar Com a espada da ressonância Tá? Eduardo Ribeiro Aquele membro dos piratas ruivos Que aparece entregando A carta do Shanks Para o Barba Branca Em sua primeira aparição No anime Elzebeck Rockstar O Rockstar Não Elzebeck Pode ser o seu filho Tá bom? E sua mente está utilizando Não pode ser o Rocks De Star Um herdeiro direto Do capitão Dos Rocks Por que não? É o único personagem Que temos Por enquanto Que tem Rocks No seu nome E o Oda Ele gosta De sacanear Então Não vou muito longe Dizer que esse personagem Talvez possa estar tramando Diretamente contra O Shanks Apesar que o Shanks Seria irmão do Shanks Porque o Shanks É meu filho Do Zeebeck Mas Olha Tem que suspeitar de tudo Rockstar pode ser Sim filho Ou parente ali Herdeiro direto Do Rocks De Zeebeck Que está tramando Alguma coisa Contra o Ruivo E pode ser até Essa parte aí De traição Que piratas Sempre traem O Oda Acabar entrando Um pouquinho Mais nisso Muito parecido Com o Squad Ali contra o Barba Branca Então Observem esse pirata Ele já era um capitão Antes disso É um novato No bando do Shanks Mas Pode estar somente Atuando E é isso Basta te perguntar Eu espero que vocês Tenham gostado Se divertido Não esquece de deixar Sua perguntinha aí Se você gostou desse vídeo Também Um likezão Tá bom Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau